Este amor Meio inverno, quase verão Começou sem saber que não Tinha como parar Atropelou Meio mundo e foi dançar Na lagoa que faz o mar E ver a estrela cadente Amor vencedor Fez a guerra parar Fez o mal se calar Proteger-nos da dor Soberano amor Sob o sangue estancar Parou flechas no ar Congelou Sabe a luz Não existe final Sob o sangue estancar 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 Então podemos ver a comenzar